Nos próximos momentos, falarei com você sobre a importância de ter uma capacitação de qualidade internacional, o INCATEP, que desde 1999, fornece serviços de treinamentos portuários, desenvolveu um único simulador para pontes e rolantes para armazéns localizados, dentro de terminais portuários, nossos conteúdos programáticos, e recursos instrucionais, com simuladores de última geração, foram customizados para as atividades portuárias, Se torne uma, fera, na operação destes novos equipamentos, que já estão nos novos terminais portuários, em nosso treinamento você irá obter conhecimentos para movimentar todo o tipo de carga movimentada em um porto, desde o comando de botoeira, presente em várias atividades de movimentação, comando de joysticks, presentes em cabines, aproveite esta oportunidade, nossos instrutores são proficientes, Com curso da Marinha do Brasil, o INCATEP tem certificação ISO 9001 e credenciamento, da Autoridade Marítima para Cursos PREPOM, portanto, não espere, faça sua inscrição.